Salve meu irmão! Nesta aula aqui eu vou te dar uma dica para você incrementar os seus arranjos mais com relação a uma composição sua que você pode analisar qual é o centro tonal qual é o campo harmônico que você está utilizando e assim saber quais são outros acordes que você pode utilizar na hora de fazer uma outra progressão Toca o que é progressão? Fazer uma outra sequência de acordes para fazer uma parte B da música, por exemplo Então, levando em consideração que a música já tem essa progressão aqui Certo? A gente vai considerar aqui, aqui é o primeiro grau Quando você faz assim, essa cadência aqui sempre rola de 3 e um cromático para o 2 Sempre que rola assim dois acordes consecutivos menores, que tem distância de um tom e é feito um cromáticozinho, isso aqui 99% das vezes acontece entre 3 e 2 Aí você já mata o campo harmônico, tá? Então nesse caso, aqui é 1, aqui é 3, 2 e aqui é o quarto grau do campo harmônico menor Então isso aqui deixa que a gente conversa um pouquinho mais pra frente porque é um empréstimo modal do modo homônimo e a gente primeiro precisa estudar campo harmônico menor para entender isso aqui Vamos entender mais com relação ao campo harmônico de Lá maior Então uma breve revisão com relação a quais são as notas, quais são os acordes que você pode utilizar aqui em uma segunda progressão e aí depois eu vou te passar uma sugestão Então, seguinte, tá? Primeira coisa que você vai fazer é montar a escala maior no caso de Lá Você pode utilizar aquele shape clássico da escala maior que eu deixei aqui, esse aqui é o shape que a gente vai utilizar para fazer o campo harmônico Entretanto, eu acho que você já lembra desse shapezinho aqui que é o shape da escala maior que também vai te trazer as notas de Lá maior, certo? Então se você pegar Lá, quinta casa da corda misão e tocar esse shape teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 E você pode colocar a qualidade de cada um dos graus em cima dessas tônicas 1, 2, 3 Deixa eu dar um zoom para você enxergar o que eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui E o 7 aqui E voltamos para o 1 Nossa, Toca, mas você fez umas coisas que não é tão usual Então, ao invés da gente utilizar esse shape aqui que eu estou te mostrando agora a gente vai utilizar esse aqui para você fazer alguns shapes um pouco mais usuais, mais fáceis, né? Então, o 1, ele vai ficar, ó Primeiro, só para você ver Esse aqui Essas são as tônicas dos acordes que a gente vai montar E é simplesmente uma questão de a gente colocar a qualidade de seu respectivo grau no lugar de onde está a tônica do grau, certo? Então as tônicas que a gente vai utilizar são essas aqui, ó Tá lá no diagrama 1, 2, 3, 4 na corda Ré 4, 5, 6, 7 e 1 É só você lembrar que a estrutura da escala maior é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom Tá? E na teoria a gente também fez aqui É só você dar uma olhada lá no nosso resumo Que a gente fez aqui, ó Nessa sua nova música te levar para casa A gente montou aqui a escala de Lá maior É só você pegar a tônica, que no caso é lá E fazer a estrutura da escala maior Que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom Meu irmão, o vídeo que você está assistindo ainda não acabou Mas eu tô passando aqui rapidinho Só para te passar um recado muito breve, tá? É o seguinte Eu tenho um curso que se chama Toca de Ouvido Que é um curso de harmonia para guitarra e violão Onde eu te passo tudo o que você precisa saber E tudo o que você precisa exercitar Para tirar a música de ouvido com muito mais facilidade, tá bom? E além disso eu tenho também um curso de improviso Que se chama Improviso em Três Passos Para guitarra e violão Onde eu te mostro como que você deve fracionar o teu estudo Em três etapas Para que você consiga dominar a arte do improviso De uma vez por todas, tá? E além disso também eu tenho um e-book Que se chama O Mapa das Escalas Onde eu te mostro qual que deve ser a sua estratégia Para você encontrar as notas no braço do instrumento Com muito mais facilidade, tá? E se você quiser ter um estudo muito mais próximo comigo Diretamente comigo Você pode fazer as aulas particulares, tá? Eu dou aula de piano Dou aula de contrabaixo De guitarra E de violão Tá bom? Tudo online E tem um link Para cada uma dessas coisas Aqui embaixo Se você estiver no YouTube Tá? Na descrição do vídeo Tem o link para todos esses produtos E se você estiver no Instagram É só clicar no meu link da bio Que lá também tem mais informações Sobre tudo isso que eu te comentei Tá bom? Fica o convite Se quiser estudar comigo Só clicar no link da bio Ou então só clicar nos links Que estão na descrição do vídeo Se você estiver no YouTube Pode continuar assistindo o vídeo agora Tamo junto É nóis É só você pegar a tônica Que no caso é lá E fazer a estrutura Da escala maior Que é tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Então você vai pensar Lá mais um tom Chega no Si Mais um tom Chega no Dó sustenido Mais meio tom Chega no Ré Mais um tom Chega no Mi Mais um tom Chega no Fá Dó Ih, calma aí Isso aqui tem que consertar Lá, Si, Dó sustenido Ré, Mi Fá sustenido Só sustenido Ó, aqui é Fá sustenido Só sustenido Tá? Vou te explicar por quê A estrutura da escala maior É tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Então lá mais um tom Chega no Si Mais um tom Chega no Dó sustenido Mais meio tom Chega no Ré Agora Mais um tom Chega no Mi Mais um tom Chega no Fá sustenido Porque entre Mi e Fá Tem meio tom Mi mais um tom Chega no Fá sustenido E Fá sustenido Mais um tom Chega no Sol sustenido Isso vai fazer com que As notas do campo harmônico As notas das tônicas Do campo harmônico Também mudem, né? Então aqui vai ter um sustenido E aqui também Só o sustenido menor Então olha só O campo harmônico De Lá maior Terão as mesmas notas aqui Como tônica Só que a gente vai colocar A qualidade de cada um dos graus Aí é só você lembrar De quando a gente estudou Campo harmônico O primeiro e quarto grau Maior com sétima maior Segundo, terceiro e sexto grau É menor com sétima menor O quinto grau É o único Que a qualidade da terça Não casa com a qualidade da sétima, né? Quinto grau é maior Com sétima menor E o sétimo grau É meio diminuto É só você pegar as tônicas Que a gente já colocou Aqui na escala de Lá maior E colocar a qualidade Para o seu respectivo grau Então ó Primeiro e quarto grau Maior com sétima maior Segundo, terceiro e sexto grau Menor com sétima menor Quinto grau Dominante Maior com sétima menor E o sétimo grau Meio diminuto Tá bom? Então, voltando aqui ó Se a gente utilizar Essas tônicas Que a gente estabeleceu aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Voltamos para o um Tá? O campo harmônico Vai ficar desse jeito aqui Primeiro grau Um Fazer tudo tétrade Um E dois E três Quarto grau Ré Cinco Mi Sexto grau E o sétimo grau Meio diminuto Voltamos para o um Tá? Que são exatamente Os acordes que a gente viu aqui No nosso campo harmônico Lá maior com sétima maior Si menor com sétima menor Dó sustenido menor com sétima menor Ré maior com sétima maior Mi maior com sétima menor Dominante Fá sustenido menor com sétima menor E Sol sustenido meio diminuto Tá? Olha só Vou mostrar para você Primeiro grau Lá maior com sétima maior Segundo grau Si menor com sétima menor Terceiro grau Dó sustenido menor com sétima menor O quarto grau Ré maior com sétima maior Vai fazendo junto comigo Quinto grau Mi maior com sétima menor A tétrade Seria sem o dedinho aqui Certo? Né? Assim Sexto grau Seria Fá sustenido Menor com sétima menor Tá? Pode fazer assim Bem bossa noveiro O sexto grau Menor com sétima menor Fá sustenido menor com sétima menor E o sétimo grau Meio diminuto Sol sustenido Meio diminuto E depois voltaríamos para o Lá maior O sétimo A maior Que na verdade você está fazendo aqui Né? Certo? Então está aqui E aí Tendo ciência de quais são os graus Que você pode utilizar Na hora de fazer uma segunda progressão Tem aqui uma sugestão Tá bom? Você pode fazer a progressão do Get Lucky É... Do Daft Punk, né? Que é dois Quatro Meia E cinco E esses cinco Você pode fazer um Você pode fazer um sus quatro E depois fazer a tríade maior Que você vai ver Que vai ficar bem legal Então Vai ficar desse jeito aqui, ó Segundo grau E depois Quarto grau Ré Quatro Seis Cinco Dois Quatro Seis Cinco Fiz um sus quatro Primeiro E depois Outra tríade, né? Eu acabaria tocando aqui Na real É a mesma coisa, né? Só que eu toquei tudo Com o shape de Lá Coloquei uma frasezinha Enfim Fica de sugestão Essa progressão Pra você também colocar Na sua música Sempre um esquema De você saber Qual é a tonalidade Que você tá utilizando Pra saber qual é O campo harmônico Contendo quais Acordes Que você pode colocar Na tua música, tá bom? O empréstimo modal A gente conversa Nas próximas aulas E fica a sugestão aí Pra você colocar Na sua música Bons estudos Treine bastante É nóis